A produção de etanol de milho cresce a cada ano. Em Mato Grosso, que é o maior produtor do biocombustível, os investimentos não param. E isso está fazendo muito bem para o bolso do agricultor. O Antônio é gerente industrial nesta usina de etanol de milho em Lucas do Rio Verde, no médio norte de Mato Grosso. A empresa começou a operar em 2017 e de lá para cá a produção do biocombustível só cresceu. A capacidade inicial nossa aqui era em torno de 265 milhões de litros ano. E ela sofreu a expansão e a gente duplicou essa capacidade para em torno de 530 milhões de litros ano. Com algumas automatizações, algumas melhorias em termos de performance, a gente está conseguindo chegar em torno de 550 milhões de litros a 560 milhões de litros ano. Aqui na unidade de Lucas do Rio Verde. Atualmente a empresa tem duas unidades em funcionamento. A segunda fica no município vizinho, em Sorriso. E a expansão continua. A terceira indústria está em fase final de construção em Primavera do Leste, no sudeste do estado. E deve entrar em funcionamento no mês que vem, totalizando 2 bilhões de litros de etanol ao ano. Aqui são produzidos o etanol anidro, que é usado como mistura na gasolina, e o etanol hidratado, que é o biocombustível pronto para abastecer veículos. Tudo o que sai daqui, independentemente do tipo do biocombustível, abastece boa parte do centro-sul do país. Nós vamos até Paulinha, Guarulhos, e de lá a gente atende os grandes centros. Os grandes centros de São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Então, uma grande capilaridade de distribuição ao longo de todo o sudoeste e centro-oeste aqui do Brasil. Mato Grosso produziu na última safra mais de 4 bilhões de litros de etanol. Cerca de 75% disso é de milho. Isso só foi possível graças ao aumento da produção no campo. Na safra passada, a produção de milho ultrapassou a de soja pela primeira vez na história. Foram quase 44 milhões de toneladas do cereal. A previsão desta safra é que o volume seja quase 6% maior e fique acima de 46 milhões de toneladas. A estimativa é que cerca de 20% do milho que será colhido nas lavouras se transformem no biocombustível. Em 2017, se plantava 40% da área de soja se cultivava milho. Em 2022, foi mais de 60%. Então, você teve um crescimento de mais de 50% da área cultivada de segunda safra. Por quê? O produtor precisa do investimento, porque ele precisa ter máquina para plantar grandes áreas em curto espaço de tempo. E o etanol de milho, com certeza, contribuiu muito para que esse novo ciclo de investimentos e produção se desse em Mato Grosso e em todo o Centro-Oeste. Com a chegada das usinas de etanol de milho em Mato Grosso, o preço da saca do cereal ficou mais atrativo. E os produtores passaram a investir mais na cultura. Para se ter ideia, nesta fazenda, até 2016, a área plantada com milho era de 600 hectares. Depois disso, com a instalação das fábricas na região, essa área dobrou de tamanho e chegou a 1.200 hectares. Na época, era em torno de 12, 13 reais, 10 reais às vezes. Quando chegava a 17, era o preço máximo. Isso 2018, 2017, 2018. E de 2019, 2020, começou a ter uma melhor evolução no preço, chegando a 29, 25, 30, 40 reais. Até chegar o ano passado, que foi vendido milho, até 80 e poucos reais. A vantagem para o produtor, que passou a investir mais na cultura depois da instalação dessas indústrias, foi o aumento da demanda pelo cereal, o que, consequentemente, fez subir e estabilizar o preço da saca e o mercado. O que mudou é a maneira de se lidar com o mercado. Compras antecipadas, armazenamento, estocagem, um pouco mais de previsibilidade. Foi feito um rearranjo de todo o cenário da produção de milho no Mato Grosso e no Brasil. Outra vantagem do etanol de milho são os subprodutos usados na ração animal. Numa região com tanto boi, isso ajuda e muito.